Oi, meu nome é Nena, para quem não me conhece, eu tenho um canal aqui no YouTube há mais ou menos uns 12 anos, tenho dois filhos, um de 12 e um de 2. Nesse vídeo eu vim para falar do autismo do meu filho mais novo. Acho que eu nunca falei assim claramente em um vídeo de autismo depois que eu recebi o diagnóstico dele. Nesse vídeo eu quero falar assim, o que eu reparei, quais foram os primeiros sinais que me fez desconfiar do autismo no Dudu, meu filho mais novo. O meu filho mais velho tem 12 anos e ele não é autista, mas ele tem uma síndrome que se chama Silver-Russefer, mas isso eu acho que é assunto para outro vídeo. Eu posso vim falar em outro vídeo sobre a síndrome do meu filho mais velho. Então, vamos focar no Dudu, no autismo. O Dudu, ele... Eu tive uma gravidez tranquila. Tranquilo assim, eu tive diabetes gestacional, mas nada fora do normal assim. Não cheguei a tomar insulina nem nada disso, eu controlei com a alimentação. O Dudu nasceu com 4,4 quilos e 100, um bebê bem grande. E até os 9 meses eu acho que eu não percebi nada de diferente. Mas depois do 9º mês de vida dele, eu comecei a ficar um pouquinho com o pé atrás, sabe? Com 9 meses a criança já tem que pelo menos falar mamãe e papai. E o Dudu não falava nada. Na verdade, o Dudu, ele falou mamãe e papai uma única vez, com 6 meses. Uma única vez. Ele falou mamãe e papai. Só uma vez. Eu lembro que no dia a gente gritou de alegria, a gente ficou muito feliz, a gente ficou na competição de quem ele falou primeiro, mamãe ou papai. Mas foi uma alegria assim, só no momento, porque ele nunca mais voltou a falar nenhuma palavra. Com o ano, ele ainda não andava e ele também não engateava. Então, aí eu já comecei a ficar mais atenta. Então, os sinais, os sinais, assim, claro que eu vi nele foi a falta de falar, porque ele não falava nenhuma palavra. Ele nunca atendeu pelo nome, quando a gente chamava ele Dudu, Eduardo, ele nunca atendeu a gente. O contato visual, ele sempre teve, mas um contato mais baixo, sabe? Não um contato muito atento pra gente. A falta de falar, pouco contato visual, ele não atendeu pelo nome. O atraso no engatear e o atraso no andar. O Dudu veio andar mesmo, assim, com firmeza, com um ano e seis meses, quase um ano e sete meses que ele andou, realmente. O desinteresse total por brinquedo. Ele nunca se interessou muito por brinquedo, mas a gente via que ele se interessava muito por objeto que tinha letra, com números. Outra coisa, deixa eu tentar lembrar. O gostar muito de objeto que gira, rodinha de carro, garrafa pet, qualquer objeto que ele pegasse na mão e ele percebesse que girava, ele se interessava e ele queria só ficar com esse brinquedo ou com esse objeto. Então, isso foi deixando a gente mais atento, sabe? Eu, principalmente, como eu já tenho o Miguel e eu sempre fui muito atenta a ele, quando o Dudu nasceu eu sempre fui muito atenta. E eu nunca fui aquela mãe que, como que eu posso dizer, que fecha o sol com a peneira, como se diz, sabe? Que se engana. Que, ai, o meu filho não tem nada, o meu filho é perfeito. Eu nunca fui essa mãe, sabe? Eu sempre quis. Toda mãe quer um filho perfeito. Ninguém quer um filho com deficiência ou com uma síndrome ou com uma doença. Ninguém quer. Só que não adianta a gente também esconder e falar, não, você perceber que seu filho tem realmente alguma coisa e você falar, não, meu filho não tem nada. Porque isso não vai resolver. Porque se resolvesse, todo mundo faria isso. E o mundo seria muito bonito. Mas não é assim que funciona. Então, eu sempre fui muito atenta. Então, com um ano e quatro meses, um ano e seis meses, eu marquei um pediatra no posto de saúde e levei ele no pediatra e o pediatra encaminhou a gente para o neuro. Resumindo a história, eu estou na fila do neuro, do posto de saúde, há mais de dez meses. Mas quando eu saí da sala do pediatra do posto, ele falou para mim, mãe, mãezinha, posso te dar um conselho? Procure um neuro particular, porque se você for esperar o neuro do posto de saúde, o neuro do SUS, você vai ficar talvez anos na fila. Foi isso que ele me disse. E foi aí que eu fiquei meio que maluca, sabe? Como é que eu vou conseguir um neuro particular? O neuro para o diagnóstico de autismo é caríssimo, porque são neuro que é mais específico, mas que tem uma equipe já de neuro, de fono, de tudo, sabe? Então, a gente começou a pesquisar, né? E a gente encontrou um neuro, que era referência do autismo, referência no autismo. E simplesmente a consulta dele custava mil e trezentos reais. Aí foi que eu me imobilizei com amigos, família, pessoal aqui da internet, inscritos. E a gente conseguiu juntar o valor e a gente levou ele no neuro. E a minha suspeita foi resolvida, resolvida não, foi esclarecida ali. Realmente, o médico falou que realmente ele é autista e me deu suporte três para ele. Ele é não verbal, o Dudu não fala, o Dudu já tem dois anos e cinco meses, o Dudu não fala nenhuma palavra. O Dudu também não compreende. Ah, outra coisa também que me fez, me chamou muita atenção nele beber. Ele nunca entendeu muito bem o que a gente falava para ele. Um exemplo. Dudu, pega uma bolinha. Dudu, me dá um beijo. São coisas que uma criança de um ano, um ano e meio já entende. Dá tchau. E ele nunca entendeu o que a gente fala para ele. Até hoje, ele não entende muito das coisas que a gente fala. Se eu falar para ele, Dudu, pega o chinelo para a mamãe, ele não vai entender. E outra coisa que me fez chamar muita atenção é ele gostar muito de aula de violão. Gostar sim de preferir a aula de violão do que um desenho na televisão, sabe? Isso também me fez, me chamou muita atenção. E o fato dele saber o alfabeto todo. Colocar o alfabeto na ordem todo. Então, foi outra coisa que também me chamou atenção. Então, assim, o Dudu, ele veio apresentando vários, vários sinais do autismo, né? Vários. Então, a gente, como pais atentos, a gente procurou, né? O médico, o pediatra. O pediatra aí caminhou a gente para o neuro. A gente está na fila do neuro no posto há mais de 10 meses. Então, eu fiz vaquinha, o pessoal aqui da internet, do canal me ajudou, família, rifa, também fiz uma rifa. E a gente marcou o neuro particular. Então, a gente passou no neuro particular e a gente recebeu o diagnóstico dele. O Dudu, ele ainda não faz terapia, porque a gente ainda não conseguiu. Como eu falei, eu estou na fila do neuro, só do neuro. Eu falei, eu não sei nem falar quando que ele vai fazer terapia pelo SUS, porque o SUS, infelizmente, para a questão do autismo, é péssimo. Péssimo, péssimo. Eu não sei quando que eu vou conseguir uma terapia pelo curso de saúde. Então, o que a gente está fazendo é tentar um convênio médico para ele. É um convênio bom para a gente conseguir que atenda as terapias, né? As horas de terapia que o neuro passou é caro, né? E as clínicas estão se negando a fazer terapia. A gente está em uma luta. Quem é mãe de autista sabe a luta que está para a gente conseguir as terapias, até pelo convênio médico. Então, o Carlos fez um CNPJ, abriu uma empresa para a gente tentar fazer um convênio, ter um desconto, né? Um convênio empresarial. Então, a gente tem que esperar seis meses para conseguir fazer o plano. Então, falta só, acho que, dois meses para acabar esse tempo e a gente vai conseguir fazer o plano de saúde. E aí, será outra luta. Outra luta para conseguir clínica, outra luta para conseguir todas as terapias que ele precisa para se desenvolver. Enquanto isso, que ele não faz a terapia, a gente não vai fazendo as coisas que a gente consegue em casa. A gente sabe que ele ama música, então a gente coloca bastante música. O Carlos tem um violão em casa, então a gente canta muito para ele. A gente tenta ensinar para ele através da música. E, como é que a gente não saiba nada, a gente tenta fazer do jeito que a gente consegue. A gente está vendo uma evolução no mundo. Ele já entende. A gente canta muito aquela música, cabeça, ombro, joelho e pé. E ele repete direitinho. Então, se a gente pergunta para ele onde é a cabeça, ele já consegue apontar. Onde é o olho, ele consegue apontar, porque a gente canta muito essa música para ele. Então, a gente tenta, a gente está tentando trabalhar com ele do jeito que ele gosta. Então, a gente está tentando fazer o que a gente pode como pais. Então, daqui a dois meses, a gente vai tentar o convênio e a gente vai tentar terapia nas clínicas. Eu sei que eu ia ser uma luta, porque eu acompanho várias mães e eu sei como que é, mas não é fácil. Eu não tenho dinheiro para pagar terapia particular para ele. porque eu acho que sairia mais de 10 mil reais por mês, gente. Assim, se eu fosse pagar fono particular, aba, aula de música, também tem uma terapia com música, também, psicólogo. Então, custaria muito. E eu não tenho dinheiro. Então, a gente vai tentando fazer o que a gente pode. Então, esse vídeo foi mais para esclarecer um pouco do autismo do Dudu, bater um papo com vocês, deixar registrado aqui, né, quais foram os sinais que o Dudu apresentou. E é isso. Eu espero ter ajudado com alguém que está na dúvida, sei lá, se você está... A dica que eu dou, gente, a pessoa me pergunta. Ah, mas... Ele não fala. Ah, mas o meu primo falou com 3 anos. Gente, você vai esperar 3 anos? Se a criança tem que falar mais ou menos de 6 meses a 1 ano, mamãe e papai, e não fala, alguma coisa deve ter. Então, o conselho que eu sempre dou, gente, é que não vai pela história do vizinho que falou com 3 anos, a prima que falou com 4 anos, não vai. Vai no médico. Se o médico falar, não, está tudo ok, você pode ficar tranquilão. Procura uma segunda opinião. Porque uma opinião só não é válida. Eu falo isso pelo Miguel, que tem uma síndrome, e eu tive que passar em vários médicos, para conseguir descobrir a síndrome dele. Então, eu não confio em um médico só. Mas quando você tem muita certeza do que está acontecendo com o seu filho, procura outro profissional. Quando eu fui, tendo a certeza que o médico ia me falar que ele é autista, porque todos os nossos citaes, gente, eu estou olhando para lá, porque ele está deitado. Ali na minha frente. Se vocês ouvirem a respiração, é ele. Ele está doendo ali. Então, é isso, gente. Eu acho que falei muito. Mas fica aqui registrado também. E conforme a gente... Conforme eu... Se eu tiver outras atualizações do caso dele, se eu conseguir fazer a terapia, fazer o convênio, eu venho aqui falar para vocês. Eu quero gravar um dia a rotina dele aqui. Como que é a rotina dele? Como é a rotina dele? Como que é a terapia? E as para que a gente faz o caso com ele, né? Mas eu vou gravar um vlog. Então, é isso, gente. Eu quero agradecer vocês. Eu consegui pagar o neuro com a ajuda de vocês que me ajudaram com a vaquinha online, com o Pix, com a rifa, com divulgação, com tudo. Então, eu devo muito... Eu tenho uma gratidão muito grande por vocês. Se vocês sabem disso, beijos, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!